Lendo então, vamos lá galera Então, o nosso conceito para vocês aqui é o Tai Chi O Tai Chi Chuan é a arte marcial interna Seria um Kung Fu interno De dentro para fora Ou mesmo de dentro para fora Não é igual o Kung Fu da arte marcial Que, às vezes, de que ele fosse Um fundamento de que ele fosse dentro para fora Mas o Tai Chi é mais profundo Tanto é que ele trabalha a leveza Seria assim como movimento e meditação junto Movimento e meditação Fui unido os movimentos do Kung Fu Traduzindo, para vocês entenderem melhor Movimento de Kung Fu Porém mais suave, mais delicado E mais assim, mais supremo Mais supremo, mais Começaria assim, mais de dentro para fora Bem mais pirado, mais solto Seriam movimentos Em outras palavras Como eu preciso dizer para vocês O arte marcial supremo é Trago de dentro para fora, certo? Então assim Com mais energia Com mais intensidade Porém, mais suave Com esse movimento Cravando a agulha no mar Certo? A direita ou a esquerda E se for para fazer Ele fica assim Com mais energia Ok? Então vamos lá Eu sou o Daíra Tinha um bom tempo Tem sempre que está Tipo assim Está aprendendo massa Tem que Mesmo que a gente seja Deja um Conhecimento da área Sempre tem alguma coisinha Que a gente não sabe Ninguém é perfeito Certo? Pode ser mestre Pode ser mestre De faixa preta De 10, 15 anos 20 anos Mas ele sempre aprende Com o aluno Ou com o antigo mestre Ou o grande mestre Certo? O arte marcial Sempre tem que estar Acompanhando os outros mestres Para você desenvolver O seu talento Ter mais experiência Adquirir mais experiência E para adquirir mais experiência Também é como dar aula É como dar aula É como você Fazer a apresentação Você está na praça Do dia a dia Certo? O arte marcial Ajuda a tonificar os músculos De uma forma diferente É o que nos usa o Tai Chi O Tai Chi ajuda A tonificar os músculos De maneira relativa A aula das artes marciais Enquanto nós Ganhamos força Trabalhando muita força Ele trabalha mais concentração Mais energia Trabalha mais o espírito Acalmando o espírito Acalmando o corpo Acalmando os nervos Para que você obtenha Seria assim Controle da sua mente Controlar a mente Controle da mente e do corpo A mente é o seu guia A mente comanda o seu corpo Certo? A mente comanda o seu corpo Não o corpo comanda a mente A certas ocasiões O braço dá Muita lesão Não sei o que Mas mesmo assim Uma pessoa que Ela consegue desenvolver Diversos exercícios Ela consegue também Conduzir o seu corpo Mesmo com dores Embora que nós Seros humanos Vamos adaptados A estar sempre Reclamando de tudo Do tempo Da temperatura De dor aqui Dor ali Dor nas costas Dor no braço Braço muito duro Duve de mau jeito Isso é normal Mas mesmo falando isso Quem treina sabe A arte marcial Ela ajuda muito A arte marcial chinesa O Kung Fu Tai Chi Comanda bastante Essa parte de corpo Então vamos fazer Uma apresentaçãozinha Uma pequena base De Tai Chi Estou olhando Ver se os meus alunos Não aparecem por aí O pessoal ficava de vir Até agora não apareceram Mas vamos deixar para lá Depois a gente chega Se a gente se encaminha Para a aula Certo? Então vamos lá Então você abre Relaxa Relaxa o braço Relaxa o corpo Desce Inspira Expira Expira Isso é um movimento Ondas do Mar Existem vários Modos Poderiam se fazer Esse movimento Certo? Esse movimento Ele é feito Para empurrar Ou queimar No caso Ou quebrar Ou para furar Também Sempre com respiração O arte marcial chinesa Treinar muito Respiração O Chi O Chi O Chi O Chi O Chi Energia interna Então Está falando Você com energia interna Que é aqui A mesma respiração Diafragma Não é pelo pulmão Sujo e solta Ou suavemente Que é assim Quando você solta energia Está em X Soltar mais Soltar mais força O ar Quando o movimento É rápido O movimento é lento Ele vai fluir Lentamente Certo? Ok? Então assim O Kiro Que é Está em X Aqui um pouquinho Tá? E o movimento Faz para você Um movimento Muito É A serpente Que rastejante Serpente E garça Certo? Garça Para trás Bloqueia atrás Com garça O pico da garça É assim Você vai unir Os dois dedos Os dois dedos Não É como se fosse Dois dedos Tá? Esse aqui Vai ficar Como se fosse Dois dedos Certo? Quase dois dedos Mas não é São quatro dedos Em um Aqui Então une aqui Faz um gancho Gancho Aqui também Gancho Mas aqui Vai ser mão aberta Então o serpente Que rasteja Aqui vão dar um passo Abre a passe Assim Abre toda a lateral Tira um pouquinho Para lá A função Do arco e flecha Certo? O joelho Meio dobrado Perna de trás Esticada Vai fazer Esse movimento Aqui A garça Deve pôr aqui Atras Com a garça Cubrando para trás O dedo da garça Tirando a mão Ou a perna Que alguém está chutando Certo? Como se estivesse E vai fazer isso aqui Rastejá lá no chão Rastejá lá no chão E aqui Para nessa posição Aqui Certo? Depois vai fazer isso aqui Garça branca Deve ter uma perna só Certo? Ou galo dourado Uma perna só E garça branca Abre as asas Também Uma perna só Existem várias maneiras Depende do tai chi E existe outra linguagem Eu falo em duas linguagens Para você compreender Então garça branca Abre as asas Uma perna só Você vai baixar E essa base aqui Que eu fiz para vocês Estou dando a início Isso aqui tem em todo o tai chi Depois tem essa base aqui também Quase todos os tai chi Tem também Até o shin Depende do estilo do shin Ele tem Que é palma Palma aberta na frente E o gancho ali É a garça Está certo? Você pode Fazer esse movimento Ou fazer esse movimento também Um Dois Certo? Se for garça e garça Um Dois Tá? Você pode bloquear De cima para baixo De baixo para cima Redondo Lateral Está bem? Lateral Pode ser Está bem assim Certo? E são palmas Palmas duplas Ok? Palmas de serpente Certo gente? Então é só um pouquinho Vou mostrar para vocês Isso eu falo sempre É uma coisa básica Então o básico é isso aí Uma coisa mais profunda E tal Aí vem a treinar com a gente E a gente Dá uns detalhes para vocês Obrigado Site N Tchau 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 Tchau